Quase perdi Quase perdi a viagem Partia meu coração Se eu perdesse esta homenagem Eu voltei de novo povo amigo No momento menos agreste Vamos a ver se eu digo Alguma coisa que preste Para as pessoas amigas No domingo da trindade Mando as minhas cantigas Para o reino da eternidade Eu já cantei agora Já fiz a minha passagem Tu é que estás na hora De prestar a tua homenagem Vais hoje para a minha beira Sou eu Vasco Daniel Os dois da ilha terceira Para em homenagear O grande São Miguel Tu não pensas ser Vasco Meu amigo e companheiro Tu és o simples damasco E ele é o damasqueiro Já cantei em muitos lugares Pois sou o vasco Daniel Mas não chegou aos calcanhares Do vasco de São Miguel Do vasco e o giro O vasco e o giro Foi um canteu O giro Foi um canteu Que já foi o que eu sou, e eu serei o que eu me foi. Não o conheci em pessoa, Não o conheci em pessoa, mas se o Danilo e a Lua apanha, Pegava-na aquela coroa, fazia-lhe o rei da Bretanha. Só havia uma diferença, Para quem o Vasco conhece, Que para falar pedia licença, Ao onde o Vasco estivesse. Antes de morrer, deixou uma nota, Aqui é o Vasco Daniel, Que dizia, abre o olho como mota, Que ele pode ser cruel. E a mim disse-me, parei para ouvir, Malta faz o teu papel, E não deixes fugir, Aquele pequeno ano em São Miguel. Guarda-se memórias dentro de frascos, Como as minhas vou guardar, Pode nascer mais mil Vascos, Nenhum como o Vasco a guiar. Meu amigo, vai cantando, Eu gosto de te ouvir cantar, O tempo se sonhando, Nunca és um Vasco a guiar. Não vou ser um Vasco a guiar, Não vou ser um Vasco a guiar. Mas como eu um dia, Vou homenagear, O grande ganho, Tónio Mota. Isso tu não vais fazer. Sonhei nunca acontecer. Porque ainda podes morrer, Vasco primeiro, Virou-te o quê? Mas eu já fiz um estudo, Que no estudar sou competente, Que o diabo seja surdo e mudo, E que tu veias à minha frente. Vamos cantar com verdade, Com rimas, De lado a lado. Com rimas, De lado a lado. E nos deixa sobrevalado. E nos deixa sobrevalado. És cantador do meu arado, Meu colega da terceira. E tanto me tens ajudado, A subir na minha carreira. És perfume do meu frasco, És perfume do meu frasco, És perfume do meu frasco, Por isso te tenho a meu lado. Vemos os dois cantar para o Vasco, Ele é que é o homem homenageado. Mas antes disso eu queria, É verdade o que vou te contar, Às vítimas da pandemia, Tão bem que eu queria, Tão bem que eu queria, Oh, homenageado. Do meu frasco, No cantar, De forma rítima, Do meu frasco, De forma rítima, Porque quem é uma vítima Nunca é um homenageado Mas sempre que agora canto A cada minuto ou segundo Eu peço ao Espírito Santo Que acabe a pandemia neste mundo Nunca te metas entre te Meu amigo e companheiro E também não intrometas o Deus Pai verdadeiro Porque o meu pensar nunca muda Na fé eu sou verdadeiro Simplesmente lhe peço ajuda Estás me chamando a atenção Que o povo saber seja Como é que dizes que és cristão Se nunca vais à igreja Tu não cai e és na preguiça Porque eu já te corto asia Porque eu já te corto asia Nunca me vejo na missa Que andas a beber o vinho Na sacristia Eu queria construir Esta cantoria a cantar Eu sei o que queres cantar Eu sei o que queres cantar E todos isso E todos isso já escutaram Apenas queres copiar O que os outros já cantaram Acho que tu copiastes O que se cantou ainda agora E porquê ainda não cantaste E só estás queres tanto agora Já não és cantador tão curtês Mas não fazes figuras feias Tu cantaste uma vez Já perdeste todas as ideias E tu que ainda não cantaste E tu que ainda não cantaste O assunto a que se arruma Pobre Vasco que não juntaste A vida e a nenhuma Mas isso a gente se acostuma Mas isso a gente se acostuma Se não juntei Ideia nenhuma Talvez porque tu não deixaste Uma pausa faço aqui Oh Vasco canto com atenção E já não canto para ti Vasco não te passo o cartão Vasco a guiar foi das pessoas amigas Não tinha ideias loucas E que ao mota ele deixe suas cantigas Porque o mota já está com poucas Vasco a guiar foi das pessoas amigas Vasco a guiar foi das pessoas amigas Vasco a guiar foi das pessoas amigas Que é o céu com teu destino E eu não estou para sofrer Um vasco tão pequenino Vê-se esta poesia Vê-se esta poesia Como prometido Fique a ti de simpatia Fique a ti de simpatia Mas enquanto houver cantoria Este vasco não será esquecido E rissaste a meada Não cantaste ou levá espoelha Nem fizeste a jornada Que eu estive a preparar Não cantaste quase nada Já estás a querer parar Oh mota não me perdoa Mas eu cá não me enganei Porque eu falei daquela pessoa Logo assim que iniciei Até disse que com aquela croa De ele e eu dizia um rei O Vasco é boa pessoa Que a gente insinua Tenho uma garganta boa Quando canta Vá na rua Não peças ajuda à croa Porque a croa Porque a croa não é tua Canto sempre com perfeição Como o moda já esclareceu Tinha métrica e entoação Embora o Daniel Embora o Daniel não lhe conheceu Mas é a inspiração De muitos jovens como eu Ninguém perde Ninguém perde Ninguém ganha Ninguém perde Ninguém ganha Ninguém perde 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 Nessa dor tem a razão Nessa não cometes enganos Foi cantado com distinção E dos lindos segres humanos E começou a ser folião Aos seus quatorze anos Foi assim que lhe apareceu Na rua que o povo viu Foi assim que conheceu O que é cantar sem dar desvio E foi assim que aprendeu A cantar o desafio Vou fazer a derradeia Desculpem este rapaz Se cometia alguma asneira Mas para o fim sou capaz Em nome dos cantantes Voz da terceira Vasco a guiar-de Descansa em paz Eu só vou parar um rio De cantar de rua em rua Vou calar a alegria Que dentro em mim Continua Como o Vasco na cantoria Um dia feijou a sua A última vamos partilhar Não há fraco nem há forte Gostei de um poder Gostei de um poder Oh, não há já Nem todos têm essa sorte E esse momento contigo Fui compartilhar De som até ao norte Ah, Deus vai Escoa guiar Até o dia Que me venha a morte